Opa! O microfone é muito bom, né? Tá ligado, mano, deu boa, Thumb, deu Thumb, deu boa Thumb, deu boa, eu achei, salvezão, mano, mini destroy, ah, lá e gravando, salvezão pra você, meu parceiro, tá ligado. Esse cara chegou em algum lugar aqui, velho, tá baixo do teu áudio, e agora, tá bom? Tá meio baixo, de novo? Tá nada, mano. Melhorou? É porque o fone tava longe da boca. Mano, deixa eu ver aqui se a Thumb deu boa. Deu boa, deu boa, Thumb deu boa. Valeu mesmo, Gibi, ter feito a Thumb tá nóis, tamo junto, mano. Tá ligado, agora com Thumb, tá ligado. O emulador não tem nenhum próprio desconhecido não, velho. Não tem nenhum áudio. Por que que... Ah... Deixa eu arrumar aqui, velho. Que? Me diga, mano. Capa da onde? O que é isso, cara? O cara me deu capa aqui, como velho? Aí, tropa, o cara me deu capa como? Não. Nem botei a cara pra ele direito. Meu Deus. E aí, mano. Aí, tropa. Agora dá pra nós oprimir. Agora começar a xingar, dá pra nós oprimir ele. Pra ele aprender. Maravilhão, Murilo. Tamo junto, guia! Nossa, sim. O Gol foi a tudo. Caralho mano, fala tudo teus, ai mano eu não to clicando não véi, ai mano os cara você joga assim véi Gelo do Elton lá véi ó Os gatos eu tomo famoso véi 3x0 véi Eu to ruim também mano Dá pra me oprimir eles agora Pra essa partida eu vou hein, tá ligado Mano é que eu não to aquecido Outra Caralho, ai tropa Como é que é? Tá no emulador, manda salve Só visão pra aler, alerquina mano, tamo junto Arigado To no emulador Emulador falido O programa é respiração né véi Tá no emulador Tá no emulador, não tem problema Tá no emulador, manda salve Não tem problema Tem dois ali, tropa. Eita! Ah, não acredito, velho. Mentira, tropa. Ah, ganhemos ainda. Ah, vou ficar quieto aí. Nossa, hein, se não quer desbugar, né? Nossa, hein? Tchau. 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 Cara, sumiu e foi tudo aqui, velho. Sumiu e foi tudo, tropa. Calma aí. 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 Por que que não vai dar, Amorila? O mouse saiu fora da mesa, velho. Vai lá, mano. Vai lá jogar camp lá, velho. Vamos juntos. O campzinho é insano. Eu já vou te chegar essa skin já, velho. Como é que o cara varou o gelo, velho? O cara varou a dor de gelo. O cara varou a dor de gelo. Por que que tá aparecendo que tá assistindo não, velho? Cadê minha calça? Não tem não, troca. Tá bom. Tá bom. E vocês só... Tá todo mundo jogando, velho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Esse botão que buga. Tá bom. Quando você vai jogar no emulador, você tem que se arrumar certo. Tem que arrumar certo. Aí, já desbuguei a senha. Aí, já desbuguei a senha. Ah, mano. Aí, tinha dois aqui, velho. É que eu... Sei lá o que eu fiz. Tá bom. 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 Pode lutear no emulador Pode lutear no emulador Vamos ligar Vamos jogar mais certo agora Primeiro blood Mas cadê o cara? Meu Deus, olha lá onde que tá O cara velho Ah mano, que mapa lixo velho Onde que o cara tá velho Que raiva velho Calma aí Calma aí Se eu não ganhar isso aqui velho Eu vou mudar de nome Calma aí Calma aí Calma aí Vamos lá. 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 Vai virar isso aqui, velho. Vamos lá. 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 Ah, mano, meu Deus, é só eu que me lasco. Perdi a 100. Perdi a 100. Perdi a 100. O que é isso? 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 É o que eu falo, parem de quitar, ou então só o S-Hack filha bem pra Pig e quer não fazer as pessoas quitar em treinamento. Eita. Tá louco, bonito. Ó, é logo esse cara que eu conheci, pai. É, logo nem fala. Ih, tá carregando o que aqui, velho? Que que foi, velho? Que que aconteceu? Carregando o negócio aqui, velho. Tira esse cara aí, tira, tira, tira. Vamos rankear, mano? Temos que subir patente hoje. Vamos só uma com os códigos pra eu ver se minha gente tá boa. Beleza. Tá ligado. Tá ligado. É, mano. Fiz uma ranqueada, mano. Cês que eu com o cara de M14. M14. É, mobile. Eu ganho uma ranqueada solo versus duo. Fiz 11 kills. Eita. Fiz 11 kills. 11 kills. Jogou uma ranqueada solo, mano. Tem uns que vem. Só da W. Kappa na Kappa, mano. Kappa. Ô, mano. D6. 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 Eu vou pegar esse espreme que vai vir, que depois pode nunca mais voltar. Ó, o marcado tá meado. Tá meado esse marcado aí. Já tá desmarcado. Aí tem um. Eita, aqui me salvou aí. Valeu, pá. Valeu aí, mano. Tá me dando soco, puxa. Acho que o cara é só pegar a costa. Vamos tirar. Ah, pelo amor de Deus, vai ficar se trifando logo no dia que eu não vou ver ele. Nossa, que bom. Pô, papakinho não, véi. Tá atirando nele faz cota. Tá ligado. Tá ligado. Aqui não é paga. Aqui não é papa mesmo. Quando eu vi o cara me assustei, me assustei um pouquinho aí. Aqui não é papa mesmo, aqui não é papa mesmo. Não, mas pá, todo mundo matou um, né? Ninguém reclama não, né? Todo mundo matou um. Não, eu, eu. Ninguém reclama não, todo mundo matou um. Tô fazendo uma guilda que nada a ver sem querer, mano. Meu Deus, mano, tu saiu de novo, mano. Todo mundo de 12, Felipe, é um monte de... Tu não paga guida nenhuma, véi. É, mano, ele é crack da MP5. Você tem que ver a live dele, mano. Ele é crack. Eu vejo a live dele. Eita. Legal, hein, menino? Ah, não, 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 véi. Acredito. Você é MSK, tá abaixo lá. Muitos carros agora, daí, no cara, véi. Filhões agora. Nossa, a Miriam não colou no cara. Desgraça, que isso. É, já foi. O cara tava lá do outro lado, né? O cara tá comendo caneco. Eita, mano, eu não consegui vir aqui pra nem saber o que o cara tava aí. Ah, acredito. Fugou meu sense, velho. Consegue conosco, consegue conosco, parça. Fugou meu sense aqui. Ah, não, eu tô sem gel, mano. Eu esqueci, vem, Felipim. Tá me atado, finalizou, mano. Filha da mãe. Agora é tu, mano, vai. Deixa o like aí, muito burro, mano. E eu tô mó baile aqui, né, velho. E o mulador não dá, cara. Mulador é muito ruim, velho. Pô, tua voz tava mó baixa na live. É, mano, tava baixa hoje. É porque eu tava com a cabocla longe do microfone. Aham. Ah, você também, pô. Ah, mas eu tô assim. Pô, aí. Você tem que tomar logo o carro pras tropas, é? Ah, então esse aqui. Meu Deus, como que eu não ladei, cara? O cara tá com vida infinita. Véio, cadê esse cara, cadê esse cara? Ah, tá lá pra cima. Lá em cima, mano. Lá em cima. O Obito já viu, cara. Vamos subir em cima da Factory depois dessa, se for Factory. Vou jogar mais rank agora depois. Eita. Vai jogar rank. Não consigo. E é, mano. Vou jogar rank. Eu vou jogar rank. Felipinho, três likes. Falta pouco, falta cinco, seis, por aí. Vou pegar mil likes. Vai. Um x3, vai, vai. Vês contra um. Isso é foda, mãe. Que fosse, eu ia apontar. Arma errada, velho. Eita, miguel. Dois capinha. Eita. Tá aí com o outro cara. Eita. Eita. Eu já tava agachando, não? Eita. Opa. Eu tenho nenhuma semana de emulador, velho. Poxa, tô tá no emulador? Tô. Tendi isso aí. Ai, vamos jogar sério aqui. Agora eu vou bagaçar. Eu que eu esqueci de desbugar 100. Puts, mano. 360, eu esqueci. Eita, o hobbit aqui mandou bandeirão, pinhete. Agora eu desbuguei 100. Emulador é mais difícil botar gelo agachado que no mobile, velho. Acredite. Legal, pô. O cara parado, eu errei o mapa. Você vê como minha acência tá boa hoje. Ah, mano. Vai se arrascar, velho. Mas que desgaste que eu caí aqui, velho. Mano, cadê o cara? O cara tá me finalizando. Como? Mano, cadê o cara? O cara me finalizou. O cara me finalizou. O cara me finalizou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Calma mano, já era, você ganhou Bora matar eles com um perfect shot Tipo, sem arma de metralhadora Vamos só com um tiro Precisa foda um soco Eu não to de clã não Eu vou tomar o famoso Deixa os caras reviverem Puxa não, deixa eles reviverem Ninguém aqui tá revivendo Mas deixa o cara aí Tá dando um soco aqui Ninguém vem Sim, nesse cara mano Ué Não acredito O negócio tá lascado Quer falar pra deixar sobreviver Mas não vai deixar lá Deixa eu matar, deixa eu matar Sozinho Esse aqui não viu Esse aqui não viu nada Não julguei nada Veio Deixa eu matar só Só dois Uh Não sei se Da onde será A ver A ver A ver A ver A ver A ver Pelo cara vindo aí Eu amassei Mano, tem que ver Oita poxa Quem é essa família Eita moleque Eu não sei quem que é Eu não sei quem que é Eu não sei quem que é Eita moleque Já se Mano, eu não jogo Rank Squad Nem fudendo Só Du? Só Du Putz, mano Também não gosto de jogar, não Então, você vai jogar só ou você vai jogar com o TKZ? Vou nessa Eu vou jogar CS Tem que fazer o que será? Tem que fazer o que será? Tem que fazer o que será? Será que só tem o leite? Tem que fazer o que será? 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 E aí 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 E aí